Santos em todos seus cantos revelam cantos que traduzem bem o que representa ser santista. Da fundação por Brascubas, passando aos dias atuais, é nítido o quanto ela cresceu e como cresceu ao longo dos seus 472 anos. Do alto, é possível ver essa expansão e saber o porquê os santistas têm orgulho e paixão pela cidade que escolheram por nascimento ou opção. Em um canto, a orla com o maior jardim do mundo, as praias são um convite para relaxar e praticar esportes dos mais variados e namorar. Ou simplesmente curtir e se emocionar com as belezas da vida aos pés do Oceano Atlântico. Sempre um convite para relaxar. Em seus milhares de prédios e casas, o jeito santista de viver está presente nos detalhes. Basta olhar e apreciar com atenção. O contato com a natureza, seja no aquário, no jardim botânico, na área continental ou no arquidário, revela as curiosidades oferecidas pela cidade. Assim como nos morros, que servem muito mais que mirantes, abrigando milhares de santistas que residem na parte alta do município e tem o privilégio de conviver com imagens emocionantes. Mais embaixo, no outro canto da ilha, a pujante Zona Noroeste, que cresce a cada dia graças aos seus moradores. No extremo da Zona Leste, está o maior porto da América Latina, responsável em movimentar um quarto de tudo o que o Brasil exporta e importa. Porta de entrada dos nossos imigrantes do passado, e de lazer na atualidade no vai-e-vento dos transatlânticos, o porto de Santos é motivo de orgulho e geração de empregos. Em crescimento frenético e constante, a cidade é o berço de grandes lutas, conquistas e vitórias. Seja no futebol, com o Santos Futebol Clube, e na geração de ídolos, com o Pelé e Neymar, seja nos movimentos sindicais e populares. Afinal, histórias não faltam para contar ao longo destes 472 anos, para rir, lembrar e se emocionar. Nosso patrimônio é rico, a ponto da nossa própria história se entrelaçar e misturar-se com a história do Brasil. Parabéns Santos pelos seus 472 anos. Temos muito orgulho de fazer parte de sua história.